O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira que o governo deve trabalhar tal como os soldados russos lutam na frente de batalha na Ucrânia, durante uma reunião com o gabinete de ministros dedicada aos programas nacionais de desenvolvimento do país. Putin descreveu os militares russos que combatem na Ucrânia como a verdadeira elite da Rússia. No mês passado, o chefe de Estado russo apelou aos partidos políticos para incluírem em sua lista candidatos veteranos de guerra na Ucrânia, com vistas às eleições locais e federais. Putin expressou sua convicção de que, apesar das dificuldades objetivas que, segundo ele, tentam criar a partir do exterior e apesar dos atuais desafios, seu país tem todas as possibilidades, os recursos, o capital humano para cumprir os planos para o desenvolvimento integral da Rússia a longo prazo. Em particular, ele destacou a importância de procurar uma economia mais estável baseada no fortalecimento da soberania tecnológica da Rússia, na preparação de pessoal moderno e na ampla utilização de inovadoras soluções digitais.